Tem um personagem que tu interpretou e demora pra sair? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fui percebendo, principalmente com os personagens de cinema, que sempre alguma coisinha dele acaba invadindo a minha vida. Exemplo? Ah, por exemplo, eu não sou muito ciumento. Não sou quase nada, sou bem susto, bem tranquilo. Mas quando eu fiz Os Inquilinos, que é o primeiro longa que eu fiz como protagonista, do Sérgio Bianchi, eu comecei a ficar doente de ciúmes, cara. Minha mulher não podia olhar pro lado que eu já achava. E o personagem do Walter era um cara neurótico que saía pra trabalhar e estudar em curso de alfabetização à noite e tal, só voltava pra casa de noitão e largava a mulher com... e deixava a família em casa e aí três adolescentes, gostazões, não sei o quê, se mudavam, se chamavam Os Inquilinos, né? Se mudavam pra vizinhos e o cara ficava numa nóia, assim. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri